E aí, galera! Chegou pra vocês de novo, bastardos, onde falamos de tudo, todos, inclusive de você. E quem me cobrou essa entrada aí, ó, tá aí. Vamos falar do que, Marcão? Hoje nós vamos falar do PP, ou, né, como ele é formalmente chamado, próspero pretendente, e o período que ele fica de colete aberto, como PP, até conseguir fechar e ser um membro efetivo do motoclube. Então, vamos lá! Então, galera, vamos falar desse assunto aí do cara que chegou, comprou a moto, acha que é motoqueiro, já acha que pode pôr no colete. Então, é bem assim no nosso meio. Essa é a sugestão do Leonardo Brás, que veio aí, a gente vai discutir esse assunto hoje. Então, vamos lá, Marcão. O cara comprou a moto, acha que pode fazer o que quer, o que tem que fazer pra entrar num clube sério, clube de verdade? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer pra entrar num clube sério é conhecer o clube. Não adianta o cara chegar, ver os caras rodando, ir atrás, falar, quero entrar, mas não conhece a história do clube, não conhece o procedimento, não conhece as regras. Então, a primeira coisa, conheça o pessoal do clube, rode com o pessoal do clube, veja como o clube funciona. Esse é o princípio de tudo. Então, primeiramente, você tem que ver isso. Conhecer o clube que você quer entrar, ter afinidade com os membros, principalmente se forem divididos em facções, comandos, seja lá como o clube se definir. Mas, procure saber se você tem afinidade com o meio, se você tem afinidade com essas pessoas, porque entrar pra um clube, você não tá entrando num lugar, ah, é ali, qualquer, e amanhã eu saio. Não, você tá fazendo uma escolha pra sua vida. Então, o cara foi lá, porra, não tem o clube, quero fazer parte, gosta de motociclismo, vai atrás, conhece o clube que você quer. Não invente, ah, então, não vou me encaixar em nada, vou fundar o clube. Não faz isso. Conheça o meio primeiro, tá? Vou dar o exemplo por eu, JD. Foram 11 anos no meio pra resolver fundar o clube, pra ter a coragem de fundar o clube. Não é algo fácil. Fundar o clube requer uma série de coisas, e até você começar a ser reconhecido no meio, é complicado. Nós aí, agora, o meu clube, com 4 anos, agora que é reconhecido no meio. Onde a gente vai, é bem recebido, é bem aceito, não tem problema. Mas já recebeu muitos olhares tóricos. E vamos continuar a receber, porque essa é o, infelizmente, toda a sociedade tem a parte boa e a parte bonita, né? E vamos falar de etapas, né? Tem clubes que você entra com colete liso, vai rodar um tempão sem nada, vai ganhar uma parte do pet, ou isso e aquilo. Os clubes mais tradicionais, eles trabalham quando? Três etapas. O cara entrou pra conhecer, ele já conhece o meio, foi convidado. Ou seja, por que que ele foi convidado? Ele tem afinidade com o clube, o clube teve afinidade com ele, a ideologia bate, é isso que ele quer. Recebeu o convite, aceitou. Vai ganhar o coletinho lá e vai rodar um tempinho pro pessoal do clube. Fez isso? Vai ganhar a primeira insígnia, primeira parte dele, da caminhada. Vamos continuar avaliando o cara, olhando os aspectos dele no meio motociclista, vai olhar as atitudes dele em eventos, porque ele vai ter que rodar. Não adianta o cara chegar lá e vestir um colete completo se o cara só foi na padaria, só foi no motochurrasco ali, só foi na sede e voltou, né? Isso muito grave hoje no nosso meio, é a história do motochurrasco, certo? Tem uma voz com isso? Concordo. Muita gente acha que entrar no motoclube é só sair pra beber, é só sair pra churrasco, não é bem assim que funciona. É só ir pra bar e na verdade a história é bem diferente. E aí, consequentemente, ele sendo aprovado nessas etapas, normalmente há uma votação de diretoria e membros daquela área onde ele está, e isso geralmente tem que ser unânimo. Não tem essa, porque eles têm que agradar ali, todos têm que estar agradáveis pra entrar nesse novo membro. E aí ele passa a ter a sua segunda etapa, que vai consistir o quê? Em continuar rodando, só que com uma responsabilidade maior. Ele passa a ter que ensinar quem tá chegando e aprender com os mais velhos. E esse aprendizado com os mais velhos, o dia que ele fechar, não acaba. Porque ele tem que respeitar quem chegou antes que ele, não só no clube, mas como no meio. Então tem que ter esse respeito. O respeito, galera, é a base de tudo, principalmente nesse meio. Faltou com respeito, é falado, não tem conversa. Eu já vi cara de outros clubes aí, já vi negros de clube que tinha anos de clube não respeitar a hierarquia, levar, acabar arrumando encrenca, apanhou de outros membros e foi rebaixado. De escala, não só às vezes acontece. E clubes sérios expulsariam o cara porque ele não tem respeito. Então passando essa segunda etapa, é feita outra votação pra ver se ele fecha ou não. E aí o fechar é o quê? Ele vai receber um escudo completo. Ele vai ser reconhecido dentro do clube dele como um motociclista, como um membro da Piaja Irmandade, como um membro da fraternidade que tá ali. Então vai ser visto o quê? Tudo mais, contribuições dele dentro do clube, dentro do meio, o que ele fez, o que ele não fez, pontos a melhorar. Se tiver pontos a melhorar, ele continua ainda como um meio, vamos dizer assim, como um meio escudado. E aí, corrigindo-se isso, novas votações e ele vai poder fechar. A pergunta do Leonardo era basicamente a importância disso. O porquê? Simplesmente, Leonardo, vou responder pra você e a todos que estão aí que têm paciência de ouvir a gente falar aqui. Isso é pra aprendizado. Tudo nessa vida, ninguém nasceu sabendo. Ninguém saiu lá do útero da mãe já pilotando uma moto. Então, tudo é um aprendizado. Então você vai aprender como funciona, pra que serve, com quem você pode ou não falar. Porque também tem dessa. Você não vai chegar a você como MPP e vai querer dar uma intimada no presidente de tudo e numa festa. Vai ficar pequeno pra você. E, meu, ninguém vai te dar razão. Então você tem que garantir e conquistar o seu espaço no meio. Certo? É isso aí. Então, basicamente, esse período que a pessoa, que o motociclista passa como MPP ou como próspero pretendente, é pro aprendizado. Ou, se vocês falarem, ah, mas o cara, de repente, já participou, já conhece o meio, mas ele não conhece aquele motoclube em que ele tá entrando. Tem regras diferentes, tem procedimentos diferentes, tem um estatuto diferente, um regimento interno diferente. Então ele vai aprender como aquele motoclube funciona. E os membros daquele motoclube vão conhecer o pretendente a membro. De repente, o cara roda, o cara conhece o pessoal, mas na hora, na convivência ali, não é um negócio legal. Então, ou de repente descobre que o cara é ponta firme pra caramba. Então é pra isso que serve esse período, que é bem variado, depende bastante de clube pra clube. Então, outro detalhe, cara, que seria uma característica muito importante num cara que quer entrar no clube, é a humildade. É ele chegar e saber que ele não conhece o clube, o clube também não conhece ele, e ele conseguir demonstrar, com as atitudes e ações dele, demonstrar o quê? Pra que ele veio e por que ele tá ali. E mostrar também a vida dele. Por exemplo, tem clubes que se o cara não conhece, o cara chegou aqui, tá rodando, a gente conhece o cara, tá fazendo. Só que, se o restante do clube não conhecer esposa, namorada, mãe, pai, filhos, se tiver, o cara vem e fecha. Por quê? O pessoal quer conhecer a índole da pessoa, aquele meio social de onde ele tá vindo pra agregar neste meio. O que ele vai agregar ao clube? O que o clube agregará a ele? Uma coisa que todo membro de um clube tem que pensar é que é o seguinte, o clube não é você, você faz parte do clube. E o clube continuará a existir, você estando lá ou não. Entendeu? Então assim, a palavra é essa. Humildade, respeito para os mais velhos e respeito a hierarquia do clube. Porque o cara pode ser mais novo que você de idade, mas ele tem mais tempo que você no meio. Ou ele nem tem tanto tempo mais que você, mas ele tá num cargo maior que o seu. Tem que respeitar isso. Porque ele tem... Existe um motivo pra ele estar ali. Ou porque ele tem o conhecimento, ou pelas ações que ele fez durante o tempo, que fez ele chegar nisso. Certo? Aisal, vem aqui. Acho que é basicamente isso mesmo. Eu não sei nem muito acrescentar. Ficou bem explicado, ficou legal. Beleza, Leonardo, se explicou pra você, beleza? Avisa a gente. Galera, gostou desse vídeo? Deixa o famoso like pra gente. Não gostou antes, likezinho. Beleza? E nos vemos pra próxima semana. E continue aí comentando e dando sugestões, beleza? Valeu, galera! Até semana que vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri